e fala família MPP primeiramente uma boa noite a todos sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou o professor Marcão e se você está sofrendo para aprender matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil vem comigo que esse vídeo é para você nesse vídeo de hoje pessoal vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender matemática financeira para o Banco do Brasil tudo lindo então vamos direto ao ponto sem mais delongas olha aí na telinha bebê como aprender matemática financeira parte 2 repete aí na sua casa para acima dele e não deixe inimigo agir aqui ó juntos conseguiremos juntos somos mais fortes coloca aí a nossa hashtag coloca aí somos todos MPP vamos juntos nessa caminhada eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo então pessoal é isso aí o Júnior já tá colocando aí para vocês o material da aula eu sempre peço para ele colocar o material para vocês aí no bate-papo é mais lembrando galera que vai assistir aí o vídeo né depois o material da aula fica sempre na descrição e claro sempre pedimos para você inscreva se inscreva-se em nosso canal e ative as notificações o famoso sininho ativando sempre que rolar uma publicação vai chegar um aviso para você legal agora de verdade olha aqui ó caneta e papel na mão e se embora vamos lá lágrimas vão rolar com certeza mas se embora vamos lá vamos nessa jornada que no final como eu falei vai dar tudo certo é matemática financeira a vera aqui não tem enrolação é cinturão jogo vamos lá pessoal simbora 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 olha aí a primeira questão primeira coisa que a gente vai fazer pessoal vamos as marcações né vamos marcar as informações mais importantes do probleminha primeira coisa é vamos marcar é vamos marcar marcar o que marcam as informações é o método dos 50 só com essa né com essas informações já temos aí 50 por cento da questão vamos lá um ativo comprado por 100 milhões de dólares duplicou de valor após 20 anos legal o valor mais próximo da taxa anual de retorno proporcionada por esse investimento considerando-se o sistema de capitalização totalização composta é pessoal antes de começarmos a brincadeira vamos entender a nossa tabela beleza que que significa isso aqui na tabela ele tá me dando uma coluna por x e outra coluna por 2 elevado a x exemplo qual é o resultado de 2 elevado a 0 vírgula 0 3 aí eu vou olhar aqui ó 0 vírgula 0 3 é 1 ponto 0 2 10 1 ponto 0 2 10 então eu preciso entender a tabela antes de começar o probleminha porque com certeza em algum momento da questão vamos utilizar uma dessas informações vamos lá vamos fazer aqui mais um exemplo a primeira coluna é do x e a segunda coluna é do 2 elevado a x beleza então vamos lá vamos supor agora que o x seja igual a 0 vírgula 0 4 como é que vai ficar ali a potência vai ficar 2 elevado 0 trauma gotinhas do saber a gente só tá trocando uma ideia não entra em depressão ainda vamos lá financeira faz isso com os alunos né deprime vamos lá não entra em depressão ainda tá o tio marcão tá aqui beleza então vamos juntos vamos lá então o x vale 0.04 então 2 elevado a 0.04 vai dar qual resultado tá aqui ó 1 ponto 1 ponto 0.02 81 e assim por diante beleza então treinamos ali a tabelinha agora sim vamos para a questão deixa eu sair dali que eu tô em cima da questão e depois eu volto vamos lá pessoal juros compostos não é isso ó sistema de capitalização composta então se o sistema de capitalização composta qual é a formulazinha montante ó formulazinha dos juros compostos montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo legal então montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo essa é a nossa formulazinha vamos lá qual é o contexto da questão ele fala o seguinte ó que tem um ativo né um ativo perdão comprado por 100 milhões duplicou duplicou de valor após 20 anos então vamos lá 100 milhões vou colocar aqui seria o meu capital e 200 milhões e 200 milhões seria o meu montante porque ele tá falando na questão que você aplicou né 100 milhões e em 20 anos esses 100 milhões né duplicaram ou seja o sem virou quanto 200 então você comprou por 100 e 20 anos depois duplicou passou para quanto 200 não é isso e 20 anos depois passou para 200 e ele tá querendo saber o valor da taxa legal esse é o cenário da nossa questão comprou por 200 e 20 anos depois duplicou Ou seja, você aplicou 100 e resgatou quanto? 200. E ele está querendo saber o valor da taxa. Vamos lá. Aplicando a formulazinha do montante. Essa daqui. Vamos lá. Substituindo. Montante. Quanto vale o montante? 200. 200 é igual ao capital. Qual capital? 100. Vezes o fator elevado ao tempo. Ou seja, vai ficar F elevado a 20. Legal. Matemática básica agora. O 100 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficaríamos com F elevado a 20 igual a 200 dividido por quanto? Por 100. Aí, vamos lá. Simbora com a continha. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Quanto é que dá 200 dividido por 100? Vai dar 2. 200 dividido por 100 dá 2. Esse cara passa para o outro lado em forma de raiz. Então, F é igual a raiz vigésima de 2. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 20. Legal. Só que Marcão, ele está pedindo a taxa. Sim, a taxa é o fator, né? A taxa é sempre igual ao fator menos 1. Se eu tenho o fator, subtende-se que eu tenho a taxa. Legal? Então, a taxa está aqui. Quem é a taxa? É o fator menos 1. Pessoal, aonde está a malandragem da questão? Então, vamos lá. Vou pedir aí para você fazer essa continha. Quanto dá 1 dividido por 20? Vamos lá. 1 dividido por 20. Faz essa continha aí, Putinho Marcão. Sem calculadora. Vamos lá. Vou até molhar aqui a palavra para ver se o inimigo sai de perto de você. Vamos lá. 1 elevado a 20. 1 elevado a 20. Até pintei aqui de amarelo. Quanto dá o valor dessa continha? Estou tranquilão. Vamos ver se você está em dia com a matemática básica. Já dei um tempinho. Vamos lá. 1 dividido por 20. 1 dividido por 20. Não dá para dividir? Você coloca um zero e a vírgula. Não dá para dividir ainda. Coloca mais um zero. Colocou dois zeros seguidos? Você coloca outro zero. Agora, você faz a divisão. 100 dividido por 20 vai dar 5. Resto o quê? Zero. Então, 1 dividido por 20 é a mesma coisa que 0,05. Legal? Então, F vai ser igual a 2 dividido por 0,05. Olhando aqui na tabela, ele me dá esse valor. Quando x é 0,05, 2 elevado a 0,05 vale 1,0353. Então, o fator, eu já tenho. Está ali. É 1,0353. Legal? Então, é só olhar ali na tabela que ele te dá o resultado. Só que isso é o fator e eu quero a taxa. A taxa é o fator menos 1. Então, a taxa seria igual... Vou fazer a conta aqui em cima. 1,0353 menos 1. Isso aí vai dar 0,0353. Que, percentualmente, falando, para achar o valor percentual, é só você multiplicar por 100 ou voltar duas casas. Quer achar o percentual? Volta duas casas. Uma, duas. Então, esse cara, percentualmente falando, seria 3,53%. Então, pessoal, a taxa correspondente a esse fator é de 3,53%. Que, olhando as opções, é aproximadamente 3,5%. Gabarito, letra D de dado. Legal? Então, é isso que você vai encontrar na sua prova do Banco do Brasil, como eu falei. Eu não vou mentir aqui para você começar a te dar aqui um monte de goiabada. Questõezinhas que não caem na prova do bebê. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar sempre a verdade, por mais que o início seja complicado. Faz parte. Você não vai aprender isso do dia para a noite. É um processo. É o que eu falo. É um processo. Você tem que acompanhar aqui as aulas. No final, eu vou te indicar o nosso curso completo do Banco do Brasil. Porque você precisa de mais teoria. As aulas do YouTube, elas ajudam? Com certeza. E muito. Elas ajudam e muito. Só que sempre falta uma coisa ou outra. E esse complemento você vai ter no nosso curso do bebê. Que no final da aula, eu vou dar todas as orientações para você. Legal? Então, Zero Trauma. Vamos curtir a nossa aulinha. Olha aí, pessoal. Questãozinha bonita. João recebeu a fatura de R$2.600 do cartão de crédito. Que cobra 10% de juros ao mês. No dia do vencimento, ele pagou quanto? R$1.000. Um mês depois, pagou mais R$1.000. E um mês depois desse pagamento, liquidou a dívida. Sabendo-se que João não utilizou o cartão nesse período, o valor do último pagamento foi dele. Vamos lá, pessoal. Vamos criar aqui uma linha do tempo. Para você entender melhor o que está acontecendo. Hoje, venceu o cartão dele. O cartão, a fatura, está lá, R$2.600. Só que ele não tem R$2.600. E ele pagou quanto? R$1.000. Então, hoje, no vencimento da fatura, você abriu a fatura, está lá, R$2.600. Só que você não tem R$2.600. Você pagou quanto? R$1.000. Não é isso? Fatura de R$2.600. No dia do vencimento, você pagou quanto? R$1.000. Legal? Um mês depois, vou colocar aqui. Olha, um mês depois, o que aconteceu? Você pagou, você pagou, mais R$1.000. R$1.000. E um mês depois desse, você liquidou a dívida, fazendo um pagamento, que eu vou chamar de P, que não sabemos. A pergunta é justamente essa. Qual foi o valor do último pagamento? Então, eu vou usar aqui a técnica do arrasta-arrasta. Vamos lá. Pega a visão. Vencimento. No dia do vencimento, você pagou quanto? R$1.000. Só que a fatura era de R$2.600. Então, qual é o seu saldo devedor? Seu saldo devedor hoje é de R$1.600. Legal? Então, hoje, você pagou. R$1.000. Então, hoje, você está devendo quanto? Para o cartão de crédito. R$1.600. Só que passou um mês. O mundo é capitalista. Pelo amor de Deus. O mundo é feio. O mundo é capitalista. Passou o mês. Ele vai te cobrar juros? Sim. Ele não vai te cobrar R$1.600. Ele vai te cobrar R$1.600. Ele vai te cobrar R$10% de juros. Então, quanto dá R$10% de R$1.600? Pô, vai dar R$1.600. O mundo é feio. Então, você estava devendo R$1.600. E ele te cobrou uns juros de R$160. Então, qual é a sua dívida agora? Sua dívida passou para R$1.760. Então, um mês após, você estava devendo R$1.760. Só que você pagou quanto? R$1.000. Qual é o seu saldo devedor agora? R$1.760 menos R$1.000. Isso daí vai dar quanto? R$700. Opa! R$1.760. Então, agora, você está devendo para o cartão de crédito R$760. R$760. Então, técnica do arrasta-arrasta. Ficou devendo mais um período? O que vai acontecer aí? Ele vai te cobrar juros? Sim. Ficou devendo mais um período. Ele vai te cobrar juros. Ele vai te cobrar uns juros de quanto? De 10%. Só que esses juros é em cima do saldo devedor. Qual é o seu saldo devedor? R$760. Então, ele vai te cobrar agora 10% de R$760. Isso aí vai dar R$76. Só que ele não está perguntando os juros. Ele está perguntando o valor do pagamento. Então, para você descobrir o valor do pagamento, você vai ter que somar R$760 mais R$76. R$760. Quanto dá R$760? Mais R$76. Faz a continha. R$6. R$3 vão um. R$8. Vai dar R$836. Então, pessoal, o último pagamento foi de quanto? De R$836. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Então, pessoal, lembre-se. Os juros, ele incide sempre sobre o saldo devedor. R$2.600. Você pagou R$1.000. Então, qual é o seu saldo devedor? R$1.600. Então, vai rolar um jurezinho. Só que os juros é em cima de quem? Do R$1.600. Que é o saldo devedor. Aí, no próximo mês, vai chegar a fatura. Qual é o valor da fatura? Foi de R$1.000. Está aqui. R$1.760. Estou recapitulando a questão para você. R$1.760. Só que você, novamente, pagou R$1.000. Opa! Você pagou R$1.000. Então, ficou um saldo aí. Um saldo devedor. Ficou um saldo devedor de quanto? De R$760. Só que ele falou na questão. Que o cara liquidou a dívida no mês seguinte. Beleza. Ele liquidou a dívida. Só que vai ter um jurezinho aí, né? Por quê? Passou mais um mês. Então, os juros é de 10%. Então, para saber o valor do pagamento, eu tenho que somar R$760 mais R$76, que vai dar R$836. Gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Legal, né? Matemática financeira é legal, pessoal. É só você saber os caminhos. É só você seguir o método MPP. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá, pessoal. Agora, vamos entrar na prática de descontos. O mundo é feio. Eu já falei isso para você. O desconto está inserido no contexto de antecipação de recebíveis. Tudo o que você antecipa, você paga menos. Tudo o que você antecipa, você paga menos. É o que acontece aí no mercado. Aí fora, tudo o que você antecipa, você paga menos. Beleza? Essa é a ideia do desconto. Vamos lá. Olha aí. O título descontado, segundo critério de desconto simples racional, a taxa de 48% ao ano, quatro meses antes do seu vencimento. Gerou o valor atual de R$20.000. O valor nominal do título era... Então, vamos lá, pessoal. Você antecipou, não é isso? Se você antecipou esse pagamento, você vai receber menos. Qual é a jogada aqui? Você vai receber menos ou vai pagar menos, né? É a mesma ideia. Espera aí. Deixa eu... Eu tenho toque com as minhas retaizinhas aqui. Ficou retinho? Ficou. Eu tenho toque. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o desconto aí? É o desconto racional simples, tá? Vou colocar aqui, ó. Racional simples. Aí não tem jeito. Você vai ter que memorizar essa formulazinha aqui. Desconto racional simples. O desconto, né? A taxa de desconto, ela incide sobre o valor atual. Então, DR, desconto racional, é igual a A vezes I, vezes T, sobre 100. Essa é a formulazinha do desconto racional simples. DR é igual a A vezes I, vezes T, sobre 100. Essa é a formulazinha do desconto. E o valor nominal é igual ao valor atual mais o desconto. Então, pessoal, para matar essa questão, precisamos encontrar o desconto. Simples assim. Tá? Até rimou, né? Racional simples. Simples assim. Vamos lá. E é realmente, pessoal. Essa questão, ela é bem tranquila. Vamos lá. Aplicação direta de fórmula. Desconto racional. Vai ser igual a A. Qual é o valor do A? A de valor atual. 20 mil. Vezes a taxa. Qual vai ser o valor da taxa? 3. Vezes o tempo, que é 4. Isso dividido por 100. Tio Marcos, fala, sobrinho. O valor é 48. Por que você botou 3? Pessoal, princípio básico da financeira. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Como o tempo está em meses, eu converti a taxa. 48% eu dividi por 12. Para passar para meses, eu tive que dividir por 12. Por quê? Um ano tem 12 meses. Então, 48 dividido por 12. Vai dar 3 não, né? Vai dar 4. É o inimigo agindo. 3 não. Vai dar 4. Então, assista o vídeo até o final. Tá legal? Então, ali vai dar 4. Perdão. Então, 48 dividido por 12 vai dar 4. Beleza? Agora sim, a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Aí, fazendo a continha, vou passar o facão aqui. Poupou. Poupou. Desconto racional. Vai ser igual a 20 vezes 4. 20 vezes 4 vai dar... Pô, 2 mil. Tá tudo errado aqui, cara. Não é 2 mil, não. É 20 mil, né? É o inimigo agindo aqui. Vamos lá. É 20 mil. Eu botei 2 mil. Beleza? Então, tá aqui. Vamos lá. Voltando aqui. Desconto racional é igual a A, que é 20 mil. Vezes a taxa, que é 4. Vezes o tempo. Isso tudo dividido por 100. Agora vai. O inimigo tentou agir aqui. Mas a gente vai corrigir. Vamos lá. Para você não ficar com a questão errada, a gente corrige aqui na hora. Vamos lá. Poupou. Poupou. Agora sim, vai dar certinho. 200 vezes 4. 200 vezes 4, 800. 800 vezes 4, 3 e 200. Legal. Esse é o valor do desconto. Só que ele não quer o valor do desconto. Ele quer o valor na nota. Ele quer o valor do título. Ele quer o valor nominal. Valor nominal do título. Ele quer o N. E quem é o N, pessoal? Deixa eu sair daqui. Quem é o N? O N é igual a A mais o desconto. É o valor atual mais o desconto. Então, vai ser 20 mil. N vai ser igual a 23 mil e 200. Não é isso? 23 mil e 200. Legal, 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 legal. Então, esse é o valor do desconto mais o valor atual. Então, o valor nominal é de 23 mil e 200. Zero trauma, gabarito, letra bravoa, letra B, B de Brasil, letra B de bola. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, isso aí foi um probleminha de desconto. É a aplicação direta de fórmula. Errei ali nas continhas, mas eu corrigi a tempo. Agora o valor está correto. E a aplicação, você tem que memorizar as fórmulas. Uma questão ou outra, dá para a gente fugir das fórmulas? Sim, dá para a gente fugir das fórmulas. Mas nesse caso de desconto, para você ganhar tempo, é importante que você memorize. Que você memorize todas essas fórmulas. Tá legal? E eu sei que você está aí se questionando, né? Você deve estar aí. Pô, Marcão, nunca vou aprender isso. Isso é muito complicado. São vários cálculos. Pô, fico perdido. Pô, não sei nem por onde começar. Essa questão aí, não sei nem do que você está falando. Pessoal, o primeiro passo é você acreditar. Às vezes o aluno manda mensagem para mim e fala, Pô, Marcão, será que eu consigo? Será que dá para eu estudar nesse tempo? Pô, faltam seis meses para a prova. Pô, dá para mim? Pô, Marcão, qual é o conteúdo que eu preciso estudar? Quando o cara vem com isso, né? Pô, Marcão, tem sete assuntos aqui. Pô, fala para mim aí quais assuntos que eu devo estudar e quais os assuntos que eu não devo. Ou seja, o cara já entra derrotado na parada. Ele nem começou a estudar e já quer eliminar matérias. Então, isso tudo eu recebo aqui diariamente. E eu falo sempre isso para o aluno. Pô, quando ele me pergunta, Pô, será que eu vou conseguir? Eu falo, pô, quem vai me dar essa resposta é você. Por quê? A vontade de vencer tem que partir do aluno. Né? Toda conquista começa com a decisão de vencer. Então, isso tem que partir de você, não é de mim. Ah, Marcão, eu consigo aprender matemática financeira? Eu não sei. Você que vai me dizer. Né? Agora, se você se dedicar, foco total, foco total, dedicação total, né? Parar de reclamar. Cara, se dedicar ali diariamente, pô, tenho certeza que você consegue. Agora, se você ficar nessa aí de reclamar, de que não sei o que, que não consegue, que é burro, que aí, cara, com certeza você já está eliminado. Nem faça a sua inscrição quando abrir para o Banco do Brasil. Você não vai nem... Você vai passear lá na prova, se você tiver esse pensamento. E para mostrar para você que essa mudança é possível, olha aqui esse depoimento. Estou até repetindo ele. Da Tânia. De repente, você está passando por essa situação. Rapidex. Vamos lá. Conhecer vocês me fez perder a vergonha de não ter aprendido matemática quando criança. Aqui no conforto do meu lar, ninguém sabe o quanto sofro com essa situação. Mas agora, conquistei uma nova esperança e a certeza que não adianta fugir dos traumas e medos, a não ser enfrentando, e sei que vou conseguir. Obrigada, professores Marcão e Renato. Então, pessoal, ela tinha esse trauma, ela tinha até vergonha, mas ela tomou uma decisão. Eu sempre falo para os alunos, o sucesso é uma decisão. Ela tomou uma decisão. Eu vou aprender isso daí. E, cara, ele está indo. É diariamente. Você não vai aprender do dia para a noite e da noite para o dia. É diário. O sucesso é isso. É o somatório de pequenos esforços diários. Se você seguir o método, você estudar com a gente, seguir passo a passo tudo o que falamos, você vai virar esse jogo. Legal? Então, acredite. A primeira coisa é você acreditar que é possível. Legal? A primeira coisa é essa, é você acreditar. Olha aí o depoimento da Tânia. E isso mostra, pessoal, que estamos realmente no caminho certo. Legal? Vamos lá. Mais uma questão para a gente. Olha aí. Agora, sobre sistemas de amortização, sistema price. Questãozinha bem bacana. Um plano de amortização correspondente a um empréstimo no valor de R$ 40 mil para ser liquidado por meio de 96 prestações mensais iguais e consecutivas, vencendo a primeira ao final do primeiro mês. considerou-se o sistema francês a tabela price de amortização à taxa de juros compostos de 1% ao mês, obtendo-se o valor de R$ 650,00 para cada prestação. Conforme essas informações, o saldo devedor da dívida imediatamente após o pagamento da segunda prestação é a... Então, pessoal, deixa eu sair daqui que eu preciso de espaço. Primeira coisa, vamos seguir uma receitinha de bolo. Anota isso aí, ó. Juros é igual ao saldo devedor anterior. Juros é igual ao saldo devedor anterior. vezes a taxa. Então, como é que eu acho os juros de cada período? Eu pego o saldo anterior e multiplico pela taxa. Beleza. Como é que eu atualizo o saldo? Ó, saldo devedor atual. É o saldo devedor anterior menos a amortização. Beleza? Saldo devedor atual. é o saldo devedor anterior menos a amortização. E a amortização ela é igual à prestação menos os juros. Então, você tem que memorizar essa receitinha de bolo. Agora que eu coloquei ali a receitinha, vamos montar a nossa tabela. N P, deixa eu até diminuir aqui porque a gente vai precisar de espaço. Aqui a gente vai precisar de espaço. Está aqui as formulazinhas. agora a gente vai montar aqui a nossa tabela. N P P de prestação, não é isso? juros, 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 amortização, juros, amortização, e aqui o saldo devedor. legal? Essa é a nossa tabelinha. Zero, um, dois. Beleza? Porque ele quer o saldo devedor após o pagamento da segunda prestação. Vamos lá, pessoal. Começando aqui a questão. Qual é a característica mais importante do sistema francês, da tabela price? É que as prestações são constantes. E ele já deu o valor para a gente. Cada prestação foi de quanto? De 650 reais. Legal? Agora, o saldo devedor. Vamos lá. Qual foi o saldo devedor? Foi de 40 mil. Então, esse é o valor da dívida. 40 mil. Agora, começa a brincadeira. Vamos lá. Receitinha de bolo. Juros de cada período. Está aqui. É igual ao saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, vou colocar aqui em cima para a gente ter espaço. juros 1. Juros 1. Juros do primeiro período vai ser igual a 1% de 40 mil. Quanto dá 1% de 40 mil? 1% é só você voltar a duas casas. Então, 1% vale quanto? 400. Então, os juros da primeira prestação foi de quanto? De 400 pratas. Não é isso? A de amortização. Quem é a amortização? É a prestação menos os juros. é só você seguir essa receitinha de bolo. A de amortização. Quem é a amortização? É a prestação menos os juros. 650 menos 400 vai dar 250. Saldo devedor atual. Já está tudo ali na tabela. É o saldo devedor anterior menos a amortização. Ó. vai ser 40 mil menos 250. 40 mil menos 250 vai dar 39 750. Tudo lindo? Preenchemos aí a primeira linha. Preenchemos a primeira linha. Só que aqui, pessoal, nós encontramos o saldo devedor depois da primeira prestação. E ele está pedindo depois da segunda. Então, temos que preencher a próxima linha. Aí, começa tudo de novo. Juros 2. Vou colocar aqui em cima. Os juros é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, o saldo devedor anterior, ó, eu estou calculando juros 2, que é esse daqui, ó. Então, ele vai ser calculado em cima desse saldo aqui, ó, que é o saldo devedor anterior. Então, vai ser 1% de quanto? De 39.750. Como é que a gente acha 1%? Basta a gente voltar o quê? Duas casas. Então, 1% daria 397,50. Então, esse seria os juros 2, ó. 397,50. Quem é a amortização? A amortização é a prestação menos os juros. Então, ali ficaria 650 menos 397,50. Coloca aí no bate-papo para mim quanto dá essa continha. Vamos lá, vamos interagir aí com a aula. E aí, pessoal, vou até molhar aqui a palavra. Quero saber o valor dessa continha. 650 menos 397,50. isso aí vai dar 200. Caramba, essa caneta está sinistra. Ó, inimigo agindo. Vai dar 200. Cadê você, canetinha? Vai dar 252,50. Aí, vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Ele quer o saldo devedor imediatamente após o pagamento da segunda prestação. Então, ele está querendo esse cara aqui. Como é que eu vou encontrar esse cara? Coloca aí no bate-papo para mim. Qual é o valor desse saldo devedor? Olha lá para a nossa receitinha de bolo. Vamos lá, para a gente dar o fatality. Vamos ver se você está ligado no que eu estou falando. Pô, Marcão, saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Cara, tem que meter a mão. Vou meter a mão nessa continha aqui. 39,750 menos 252,50 vírgula embaixo de vírgula e mete bronco. Vamos lá. Vai pedir emprestado, né? Vai pedir aqui emprestado. Vai dar 4, 9, 10. 10 menos 5 vai dar 5. 9 menos 2 vai dar 7. 4 não dava pedir emprestado. Vai ficar 6 e aqui 14. 14 menos 5 vai dar 9. 6 menos 2 vai dar 4. E aqui o 39. Então, o valor do saldo após o pagamento da segunda da prestação seria de 39,497,5. Olhando as opções, qual seria o nosso gabarito, pessoal? letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que acabou o nosso aulão. pessoal, não vai embora, porque precisamos trocar uma ideia. Beleza? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje foi overdose. já começamos de manhã com a PM Paraná e finalizamos agora com o Banco do Brasil. Beleza? Matemática financeira é um tema certeiro em prova de banco e com certeza vai cair no Banco do Brasil. E se você quer se aprimorar, quer realmente arrebentar nas questões de financeira, está aqui o nosso curso específico. E nesse curso do Banco do Brasil, você vai levar, além de toda a teoria, mais quatro bônus. Legal? Tem até um curso de estatística aqui para você. E você não vai acreditar no valor do curso. Você vai estar levando tanta coisa que você não vai acreditar no valor promocional, no valor que estamos cobrando. Então, entra lá no nosso site o Júnior vai colocar aí o WhatsApp dele para você se você quer ter informações. Enfim, ele vai te dar todas as informações e mais um pouco. É isso aí. Ele vai te falar tudinho que oferecemos no curso e com certeza você vai tomar a sua decisão. Agora, se você já quer ver a Marconon, eu quero ver, eu quero assistir uma aula demonstrativa, cara, clica no link. Ele vai colocar também um link aí para você. É só você clicar que você terá acesso a essa aula. Beleza? Então, não deixe de assistir a aula, não deixe de falar com o Júnior, porque ele vai te dar, como eu falei, todas as orientações. Agora, vamos falar da nossa aula IQM. Aulão IQM. O que seria esse aulão? uma das reclamações que nós recebemos aqui no MPP é a da interpretação. Pô, Marcão, eu quero aprender a interpretar. Eu quero olhar para a questão e saber que aquele assunto ali é de função do segundo grau, que aquele assunto ali é de função do primeiro grau. Eu quero ter esse empoderamento. Então, dia 25, você é o nosso convidado. Dia 25, segunda-feira agora, faremos um mega aulão onde vamos te ensinar a interpretar questões de matemática. IQM, interpretando questões de matemática. Vamos ensinar a você o passo a passo de como você deve interpretar uma questão. A gente vai te ensinar toda essa malandragem. Então, essa aula vai acontecer segunda-feira, dia 25. E, para você participar, inscreva-se no link. Inscreva-se. Inscreva-se no link. Beleza? Faça aí a sua inscrição no nosso link. Tá legal? Deixa eu até confirmar aqui com vocês, para vocês, né, a data certinha para ver se está batendo. Tá legal? É isso mesmo, essa data, dia 25. E, para você participar, inscreva-se no link que está aí, que o Júnior está colocando para você aí, beleza? No bate-papo. É só você colocar o seu nome, o seu e-mail, acabou. Na segunda-feira, vamos enviar o link da aula para você. Você tem que ficar atento ao seu e-mail, beleza? Porque enviamos o link da aula pelo e-mail. Fique atento ao seu e-mail, caixa de entrada e caixa de spam. Legal, 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 legal? E, para finalizar, cara, essa frase, eu vou carregar ela por um bom tempo, porque é uma coisa que eu acredito. Pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Cara, fica com isso na sua cabeça. Pessoas não fracassam, elas desistem. É simples assim. Legal? Então, tem uma saída, vamos juntos nessa, eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Beleza? Uma boa noite, um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.